Bom dia meus seguidores, hoje nós vamos almoçar um pato, estou dando o início aqui do meu almoço. Um pato orgânico, aqui não tem nada de ração química, tudo é criado só com as coisas da natureza. Vou preparar, quando estiver preparado eu mostro para vocês. Para dar continuação aqui no pato, estou botando sal, aqui vem uma cebola, o alho, uma pimenta de cheiro sem a semente, um pimentão amarelo que é mais saudável, tudo orgânico gente. E aqui vem o cheiro verde, quento, cebolinha, fica ao critério de vocês. Aqui é o meu tempero nordestino, todos amam o tempero nordestino da dona Gerlândia. Olha gente, e outra coisa, tudo aqui é orgânico, tudo aqui é do meu quintal produtivo. Os temperos, só não é do quintal produtivo o colorante e a pimenta do reino, mas os cheiros verdes são tudo do meu quintal produtivo. Agora gente, está aqui o tempero já refogado e eu vou colocar o pato no tempero. Aqui gente, está refogado os temperos, ele vai descansar aqui por uns 5 ou 10 minutos, aí vai para a pressão. Quando estiver pronto, eu mostro para vocês. Meu seguidor, já aqui, o pato já indo para a mesa. Oi? Marinha, está filmando. Isso aqui é uma delícia, vindo direto do quintal produtivo. Orgânico, saudável, maravilhoso. Aqui estou finalizando mais um vídeo. Espero que os meus seguidores gostem. Assista e dê seu like. Tchau. Tchau.